A segunda edição do Porsche's Craft Beer Fest decorreu no passado fim de semana, 8 e 9 de junho, nos jardins do Vila Vita Beer Garden, em Porsche's, no Conselho de Lagoa. Trata-se de um evento dedicado a celebrares a música e a gastronomia, que junta no mesmo espaço produtores, chefes, cervejas artesanais e músicos portugueses. O cartaz deste ano contou com 6 projetos musicais portugueses. O sábado começou com os DJs Geeks R, a dupla de DJs formada por G.I. Joe e Rhythm. Seguiram-se os compotas que trouxeram o funk e o groove para um final de tarde bem animado. Edgar Valente dá voz a este projeto acompanhado por João Aguiar na guitarra, Paulo Lourenço no baixo, Fábio Cantinho na bateria, Tiago Vicente na percussão, Cláudio Gomes no trompete, Rafael Pessoa no saxofone e Yuri Antunas no trombone. Mas a noite ainda prometia mais música. Os Orelha Negra subiram ao palco às 22h e conquistaram o público. O grupo de Sam the Kid, Francisco Rebelo, Fred Ferreira, DJ Cruz Feider e João Gomes é um caso singular de sucesso no panorama musical português, sendo o único grupo de hip-hop em Portugal sem vocalista. A atuação contou com projeções de imagens garantindo um excelente efeito visual e o grupo navegou pelos temas dos seus três álbuns. No domingo, a música começou com o DJ Toby Wan, que regressou ao final da noite para encerrar o evento com chave de ouro. Antes do cabeça de cartaz subir ao palco, o público teve ainda a oportunidade de assistir-se à atuação de Vítor Bacalhau. O músico Algarveu, que conquistou o terceiro lugar na competição europeia de blues que decorreu na Noruega em 2018, apresentou os temas dos seus dois álbuns já editados e também o novo single I Am Living, que faz parte do novo EP que será lançado em setembro. Luís Trindade no baixo e João Ventura na bateria acompanham Vítor Bacalhau em palco, que convidou também a cantora Carolina Fonson para um dueto. A noite foi marcada pelo concerto de The Legendary Tiger Man, que dispensa apresentações. Paulo Furtado, que lidera este projeto há mais de 20 anos, inicialmente em formato One Man Band, apresentou-se em palco acompanhado por João Cabrita no saxofone, Paulo Cegadens na bateria e Filipe Rocha no baixo. O público vibrou ao som do rock, numa atuação que não deixou ninguém diferente. Tiger Man dá tudo em palco, revisitando alguns temas dos seus primeiros álbuns, mas dando especial destaque ao último disco, Misfit. Editado no ano passado, este álbum foi gravado no rancho de La Luna, no deserto da Califórnia, e apresenta o puro rock'n'roll. Em apenas duas palavras, lendário e inesquecível.